Boa tarde a todos, meu nome é Alex Alonso e Igor Rodrigues, esse é o meu lado do servidor de Alcinei Bisol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 20 de 2019 do curso pós-graduação para feiçoamento inclusão educação especial. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 11, que é vagas destinadas a costas para pessoas com deficiências. Nós tivemos três inscritos para duas vagas, então vamos ao sorteio. E vamos gerar a lista, a lista da suplência e aqui no final a semente utilizada para fim de auditoria. Agora às 14h42, damos por encerrado o sorteio.